E se Yujiro tivesse enfrentado o Dorian? Bem galera, esses personagens são do anime Baki E a faixa etária eu indico aí pelo menos uns 15 anos Porque a parada é violenta Mas os personagens são bem interessantes E quem não conhece, se liga aí Bem, o Yujiro é um personagem que domina todas as artes marciais É um gênio em batalha E também o pai do protagonista do anime Que é considerado o cara mais forte do mundo Agora a gente chega no Dorian, moleque Esse coroa aí é brabo, mano Primeiro que o maluco sobreviveu ao enforcamento Ficou 10 minutos sendo enforcado, mano Sentença de morte dele Depois que soltaram o cara no chão Ele ainda se levantou e saiu derrubando todo mundo, cara No braço O cara é um Kaiô em Kung Fu Que é talvez a maior arte marcial do mundo Que a gente tem vários estilos O estilo louva a Deus Shaolin do Norte Garra da Águia Garça Branca Tachi Chuan Viet Vodau Que é o vietnamito Praticamente todas essas artes são baseadas em posições de animais E pro sujeito chegar ao alto escalão do Kung Fu Ele tem que ter total conhecimento De tudo que engloba o Kung Fu Então a gente tem o Yujiro conhecendo todas as artes Mas não é especializado em uma só Bem, em força o Yujiro derrubou um elefante E o Dorian fez um buraco Uma montanha na base do soco, cara Não é pra qualquer um Nas lutas O Yujiro acabou derrubando o Do Assim que viu seu filho, né O Bak Despertou nele uma raiva incontrolável O Dopo praticamente venceu o Dorian Mas isso depois do Dorian ter enfrentado vários adversários diferentes Caído de uma montanha russa com mais de 30 metros Sendo que o outro rapaz caiu do lado Praticamente morreu E o Dorian só levantou e foi caçar a batalha Bem, e na primeira luta contra o Dopo Ele cortou a mão do cara fora E isso porque o Karate é uma arte que estuda muito o homem E quando o Dorian o hipnotizou Bem, pelo extenso treinamento do Dopo Ele já previu alguns movimentos do cara, né Sem nem mesmo enxergar a luta Porque sabia qual era o estilo do Dorian Pois ele havia lutado já uma vez contra ele Foi quando ele perdeu a mão E ele aparece de novo com a mão depois Porque ele fez uma cirurgia maluca lá Que a recuperou Bem, agora o Yujiro já enfrentaria um problema aí Porque quando ele perde a sanidade Começa a lutar igual um animal, cara Isso ferrou o Dopo Porque ele estudava o combate humano Que é praticamente o que se baseia o Karate E o Yujiro lutou como um selvagem Bem, mas com o Dorian seria diferente Primeiro é que o Dorian luta Kung Fu Em japonês chamado Kenpo Que é a arte que estuda o combate animal, né mano Tanto que temos o estilo do Tigre Garça, cobra, etc Então, enfrentar o estilo selvagem do Yujiro não seria complicado E aí entra a questão da hipnose do Dorian O Yujiro mesmo sem lutar de maneira selvagem Caso fosse hipnotizado Não tem a mesma previsão que o Dopo Lembrando que o Dopo só começou a identificar os movimentos do Dorian Mesmo hipnotizado Depois que ele partiu pra covardia De lutar como um bandido Inclusive usando lames Mas aí que entra uma parada interessante, cara O Yujiro conhece todas as artes marciais Pode até não ter o mesmo estudo do Dopo Mas ainda assim, sendo hipnotizado O Yujiro ia conseguir ter algumas previsões Mesmo que poucas Pra quem não conhece os personagens pode estar complicado Mas o Dopo é o careca e o Dorian é o velho Beleza? Quando eu falo dos dois Bem, e vale ressaltar Que no fim O Dopo não derrubou o Dorian Ele permaneceu inteiro Mesmo com as costelas esfareladas Joelhos fraturados Braços fraturados E ele ainda fugiu do hospital Pra caçar quem ele realmente queria lutar Que era o outro Kaiô De onde ele treinou O que realmente derrubou o Dorian Foi a sabedoria do Hitsu Que é o outro Kaiô Que provou que Dorian nunca foi um vencedor E isso fez perder a sanidade Mas ainda permaneceu vivo Ainda tem o detalhe de que o corpo do Dorian Tinha sido completamente incinerado antes E o cara se recuperou rápido Agora galera Um problema que o Yujiro ia enfrentar São as paradas que o Dorian carrega Como as granadas Que ele bota na garganta Garrafas com ácido E ainda aquele fio cortante Que ele decepou a mão do Dopo Além de fazer aquele sopro com fogo Que ele praticamente manipula de um isqueiro E ele também tem uma inteligência fenomenal Bem, aí a gente tem a força bruta E velocidade do Yujiro Contra a força bruta E parafernálias do Dorian Então bora analisar galera A força do Yujiro Já se mostrou tão potente Quanto a do Dorian Yujiro parou um terremoto Fez buracos no chão Na luta contra o Kaku Matou um elefante Que devia ter pelo menos uns 7 metros Mas na questão de força Temos aí o buraco Que o Dorian fez na montanha Do local onde ele treinava Aí a gente tem até um equilíbrio E força bruta Mas aí chega um desafio A velocidade do Yujiro Que é algo muito superior Ele chegou a desviar de balas Então possivelmente O cara tem uma velocidade hipersônica O Dorian teria dois problemas com isso Primeiro É que ele não ia acertar um soco no Yujiro Lembrando que o Dopo só acertou o Yujiro Porque ele treinava a mesma sequência de golpes O Karate durante anos A mesma sequência E isso o Dorian já não fazia O cara parou de treinar muito antes Além de ter sido preso E o segundo problema É que o Yujiro acertaria muito mais golpes No Dorian Se o Dorian teve dificuldade Pra ver os golpes do Dopo Que é muito inferior ao Yujiro Em velocidade Certamente seria espancado pelo Yujiro Com a destreza do pai do Bak O Dorian não ia conseguir Laçar a mão dele Com aquela linha cortante Fogo e ácido Não iam acertar E se acertasse Não fariam diferença nenhuma E a hipnose Podia até funcionar E essa seria a única maneira Que eu acredito Que o Dorian conseguiria usar A linha pra decapitar o Yujiro E aí ia matá-lo Ou simplesmente ia cortar o pescoço Igual ele fez com o Kato Bem, a luta contra o Yujiro O Dorian já tinha ficado perturbado Então nem vale a pena Fazer uma análise com ele Naquele momento Melhor analisar ele no auge Mas analisando todas as possibilidades O leque do Yujiro é muito maior Pelo menos 80% de chance Do Yujiro ganhar essa batalha Então em uma fria análise A vitória do Yujiro Bem galera Quem tá chegando agora Confere aí O torneio que eu faço Com batalhas 3D Torneio Bat Beyonder É uma série que eu fiz de batalhas Aqui no canal Com mais de 40 episódios Confere lá Valeu galera E até o próximo vídeo E galera Tô abrindo um curso de edição No Premiere Que vou ensinar arquitetura de vídeo Truques na edição pra comédia Como dar ênfase a sua piada Colorização E tudo no Premiere Animação de jogo 2D Como prender a atenção do público Isso aí eu usei muito Que é como deixar o vídeo dinâmico Fundo verde básico Isso tudo dentro do Premiere também Técnicas que eu já usei muito Edição no TikTok Cheguei a quase 800 mil lá Tratamento de áudio Tirando ruídos etc Organizar efeitos sonoros Adobe Premiere sem enrolação Link tá na descrição